Fala galera, bora aí, vamos começar hoje aí mais um vídeo Começar o vídeo hoje aqui dentro do estádio Superar uma vitória do São José, o jogo hoje vai ser difícil Mas a gente acredita, vambora Torcer pra nossa águia aí, vambora galera Torcer pra nossa águia aí, vambora galera Campeão do meu Brasil É São José É São José É São José É São José E eu vou lá pra você E eu vou lá pra você É verdade aí é hoje cara Ei, porra! Caralho, olha o meu! Amém. 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 Está lotado, mano. Está lotado. Tira o nome deles, são vocês em português Começa o jogo aqui, São José e Marília Decisão, gente! Vamos ligar, até subir! Sempre desarei contigo Vai lá vai lá, vai lá Vai lá vai lá, vai lá Vai lá vai lá, vai lá 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 Acaeou! 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 Oh! Oh! Acaeou! Acaeou! Gol para o Marilha! Marilha 1 a 0! Pela noite! Acaeou! Acaeou! Gol! 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 Vamos, aca! Vamos, caramba! Onde são Jovem? Onde são Jovem? O que é isso? A guerra do homem é a maior que o interior Vamos ganhar, vamos ganhar Eu sou da mancha, eu sigo por onde estou Que pode eu ser, que pode eu estar Que pode eu ser, que pode eu ser, que pode eu ser Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Dois a dois mano, vamos virar essa merda caramba Terminou São José dois, Marília também dois Vamos ganhar, vamos ganhar A ganhar ouro!!! 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 Vamos adagiar lá! Vai sorrir, manda! Vai sorrir, manda! Galera! Comigo! 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 Vamos! 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 Comigo! 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 Eu homenageio aqui esse Pai Nosso ao amigo meu que faleceu semana passada lá no Chile, Pécio Damares. Comigo, dois, três! Pai Nosso que está no céu! Sabe que caro seja o nosso nome! Venha a nós o nosso bem! Seja feita a nossa vontade! Assim na terra como no céu! Com todos os que agradecemos a Deus do Senhor! Perdoa as nossas ofensas! Assim como nós perdemos a Deus do Senhor pedido! E não deixeis cair em tentação! Vai e vai e vai! com todos os que querem a ser na caixa desculpa! Valmar! Fala galera Fala aí torcedor de São José Começando aqui mais um vídeo Hoje Continuação agora O pós-jogo Falar aí da Águia A Águia que empatou hoje 2x2 Contra o Marília Quarta de final Ai gente É difícil falar É difícil falar por N motivos né Porque a gente precisava muito da vitória Muito, muito Era muito importante a vitória Porque a gente vai ter que ganhar lá agora Mas Foi um jogão Foi um jogão Foi um jogo digno de decisão mesmo De decisão de quarta de final De quarta divisão Foi um jogo de decisão O Marília A gente sabe que é um time bom E a gente sabe também que é o favorito Deixa de Deixar de ser hipócritas né De falar que são os favoritos A gente sabe que o Marília chegou como favorito Pra classificar Porque investir mais Tem jogadores tecnicamente melhores Buscando investir É Mas Mas Eles tem dinheiro Tem jogadores melhores Mas No campo É 11 contra 11 Gente É 11 contra 11 Nossos jogadores Tem raça Hoje eu vi Hoje eu vi um time raçudo do São José Um time que brigou por cada bola Um time que jogou de igual pra igual com o Marília Que é um time mais forte E que não demonstrou medo Perante o Marília Mas É um time Que quando faz um gol Recua Eu Estou parecendo Está muito repetitivo O que eu falo no canal Mas é verdade E eu não vou parar de falar Até Eu vi uma postura diferente O São José empatou Na hora do gol de pênalti Que empatou 1 a 1 Então o José recuou São José recuou o time Eu estava até conversando Com o Eric O Eric Do resgato Tanto São José Estava falando O time recuou Dois minutos Daqui a pouco Vai tomar um gol Deu outra Marília foi lá 2 a 1 E o engraçado O engraçado Que a gente pega A gente analisa Quando o São José tomou o gol O segundo gol A gente viu que o São José foi pra cima Que o São José foi com tudo O José buscou o empate Buscou o gol E por que que isso não acontece Quando está 0 a 0 Quando está empatado Porque quando toma um gol Que tem que jogar desse jeito O São José depois que empatou Parou de jogar também O São José empatou A segunda vez O 2 a 2 Parou de jogar também Recuou também Então, ô Oliveira Cara Não tem o que falar Eu estou o ano inteiro falando Todo vídeo eu falo Está até Está até chato Todo ano Todo vídeo eu falo Sobre a retranca Eu sei É um estilo Uma filosofia de jogo sua Que prejudica demais você E prejudica também Deixa o torcedor Muito aflito Muito Angustiado Deixa o torcedor Preocupante Porque É um estilo de jogo Que não passa confiança Para o torcedor Se o time do São José Fosse Jogasse Dessa forma Da retranca Se jogasse retrancado Desse jeito Que Que tivesse Um melhor Contra-ataque Do campeonato Mas São José É um dos piores Contra-ataques que tem São José Não acerta um contra-ataque Muito difícil Só de acertar um contra-ataque Entendeu? Então Isso Isso que Prejudica demais O seu jeito de jogar Entendeu? Mas Estamos nas quartas de finais E com total Condições Do acesso Mas é então Do acesso não Da classificação Mas é o que eu falo O seu estilo de jogo Não passa confiança Só Só quem é torcedor mesmo Está confiando Está confiante Só quem Só quem ama o clube mesmo Está confiante No São José Que o São José Possa Que o São José Possa classificar Eu de verdade Falar pra vocês Vai ser O Vai ser o jogo Mais difícil do ano É Porque O Marília É a melhor equipe É a melhor equipe Que a gente pegou Até agora E O Marília Não perdeu em casa O Marília A gente também não perdeu O Marília também Não perdeu em casa E gente É o Marília Não é qualquer time Tem história Tem tradição Estava na Série A1 Uns 4 anos atrás 5 Então É um time grande O Marília É um time grande Que Caiu muito rápido Por Más administrações Que não vem ao caso Mas vai ser um jogo difícil Mas que também É pra um outro vídeo Mas comentar do jogo Comentar do jogo aqui Fizemos a recepção Do jogador Vocês viram aí Uma festa Entendeu O que a torcida Do São José faz Gente Olha É incrível É incrível É incrível Torcedor do São José Merece uma classificação Torcedor do São José Tá Tá chateado Torcedor do São José Tá Tá acabado Torcedor do São José Precisa de De uma renovação De uma alegria A gente só vem de tristeza 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 Há anos Último acesso em 2006 De lá pra cá Nada Isso próprio também Último acesso em 2006 Hoje 2 mil pessoas No Martins Pereira O amor pelo time Não acabou Tem muita gente Que gosta do São José Não Mas Gente Fala aqui Começou o jogo Quando começou o jogo Os primeiros minutos De análise Eu pensei Hoje Eu vou chegar No vídeo E vou parabenizar O Oliveira Porque o Oliveira Foi pra cima O Oliveira Não se intimidou O Oliveira Não fez a retranca Passando o gol Do Marília Eu descobri Que eu estava errado Passando o gol Do São José Eu descobri Que eu estava errado O Oliveira Recuou o time Mas eu vi um time Com uma postura Diferente Um time que buscou O ataque Desde o começo Do primeiro tempo No segundo tempo Se perdeu um pouco Recuou Mas no primeiro tempo Eu vi um time Que buscou O resultado Um time raçudo Um time que realmente Deu sangue Deu tudo ali Deu tudo deles Então Jogadores Parabenizo vocês Eu não sei Se vocês Vêem o vídeo Se vocês Conhecem o canal Se vocês Me conhecem Me conhecer Pessoalmente Não Mas se vocês Conhecem pelo canal Se vocês assistem Mas Parabenizar vocês Porque a gente A gente sabe A gente viu A entrega de vocês E não abaixa a cabeça Não abaixa a cabeça Vocês devem ouvir Muita coisa Da imprensa De torcedor Também por aí Falando Que já era Mas Não desistem É um gol É um gol Que a gente está A gente passa E a gente acredita Em vocês Eu acredito em vocês Sinceramente Eu acredito Eu sou torcedor Eu gosto de São José Eu amo São José E vocês podem ter certeza Que apoio Não vai faltar Vai ter um pessoal Que vai para a Marília Eu sinceramente Não sei se eu vou Não sei se eu vou O vídeo que eu fizer No meio da semana Eu falo Mas Fiquem Tranquilos Fiquem tranquilos E vão lá Buscando realmente A classificação Vão lá Buscando Trazer alegria Para essa cidade Trazer alegria Para essa torcida Que está precisando A gente está A gente sabe Que a gente está A gente está baqueado A gente está triste Depois de anos De amargura De decepções Está na hora De uma felicidade Então Eu acredito Eu acredito No São José E você Torcedor Também deve acreditar Deixe aí nos comentários O que vocês acharam Do jogo Como que foi Sua opinião Sua análise Será muito bem respeitado Também aqui Aproveitando Vou mandar Salve pessoal Mandar salve Aqui para o João Palácio João Palácio Da Mancha Azul Gente boa Gente boa demais Então um abração Para vocês Tamo junto Mandar um abraço Aqui também Para o Lucas Lima Lucas Lima Jogador do Marília Jogou no São José Ano passado Encontrei com ele Antes do jogo Gente boa Para caramba Gosta do São José Se Deus quiser Vai voltar Para jogar com a gente Ano que vem Então Lucas Coração Coração Um abração Para vocês Tamo junto Por tudo que você fez Pelos sonhos Ano passado Tudo que você Comigo Tudo que você fez Comigo Gente boa Para caramba Entendeu Então Tamo junto Realmente Vai passar o melhor Vai passar o melhor E a gente Torce Torce para você Torce para você Mas nesses dois jogos Não Nesses dois jogos A gente Não torce para você Então Abração Então gente Deixa aí Sua opinião Sua análise Quer um salve Manda aí nos comentários Deixa o nome Que eu No próximo vídeo Faço Vocês acreditam Deixa aí se vocês Acreditam Para mim vai ser Um jogo difícil Mas não é impossível São José Tenho total condição De ir lá e vencer Vou fazer um vídeo Do meio da semana E vamos aguardar Gente Hoje eu vi um time Raçudo E um time que se entregou E é nesse time Que eu Leonardo Acredito E que você Torcedor também deve Acreditar Para passar para a próxima fase Beleza gente Forte abraço Fique com Deus